E aí E aí o pino para passar da fase da piscina E é o problema da fase da piscina quando você esquece de colocar e aquela planta que deixa você plantar em cima da piscina e já era não tem como você fazer nada não é mas é de boa e segue as mesmas regras basicamente E aí e vamos lá e aqui vai ter do zumbi de porta de novo e o pão não pode faltar como show não pode faltar o grave Buster e não pode faltar e também tem dançarino em e agora ou eu coloco o Doom Shroom ou o Ice Shroom eu vou tentar o Doom Shroom é desse jeito tomara que dê tudo certo bora essa bomba é ótima destrói tudo mesmo eu acho que é a última fase de noite já vai ser bem difícil vai ser demoradão não sei se são 9 fases ou 10 por mapa vamos ver agora vamos ver agora ela remove um slot de plantas aí fica uma cratera onde ela explode é arriscado usar mas vamos nessa é o que há esse jogo é muito relaxante nossa é demais as vezes pode estressar as vezes pode estressar quando você está com dificuldade numa fase ele estressa porém quando você mais ou menos já sabe o que tem que fazer ele relaxa muito é uma terapia pode se dizer vai jogando vai jogando o tempo vai passando você vai se alegrando recomendo fortemente se você nunca jogou plantas contra zumbis jogue você não vai se arrepender não tanto que ele é viciante ele é desafiador também faz você pensar bastante no poder de cada planta no poder de cada zumbi melhores estratégias ótimo jogo ah não vai passar daí zumbi feio e bobo mais um desse a build está boa estou gostando muito da nossa build atual fazendo sucesso vou tirar esse nessa fase tem zumbi com a porta o dançarino não deu nem para o cheiro essa planta do fume shroom é ótima para derrotar o dançarino porque ela avara os inimigos não importa que tenha muitos na mesma fila na mesma linha não é igual a ervilha por exemplo que só pega no da frente esse aqui ele pega em todo mundo é ótimo demais ah lá colocando um em cada linha é show cuidado do lado olha o dançarino aí olha o dançarino aí já era que delícia só estou esperando a hora de usar minha bomba secreta vai daqui a pouco vai daqui a pouco vai daqui a pouco vai daqui a pouco estou só guardando minha bombinha para a hora certa vai ser na última horda aí vocês vão ver o que é uma explosão uma explosão de garbo chegou a hora é agora é agora vai uou hehehehe boa finalizado mais um bilhete dos zumbis destruiu todo mundo destruiu todo mundo olá nós gostaríamos de te visitar para um lanchinho da meia-noite é podemos levar sorvete e cérebros os zumbis brain sound que que é isso ok ok entendi sorvete de cérebro sinceramente os zumbis estão tentando me convencer minigame da fase de noite lascou-se tudo isso aqui não vai ser fácil não isso aqui não vai ser fácil não rapaz não vou precisar ainda essa congeladora de zumbis eu tenho que guardar porque é muito boa só guardando os esquemas do do plantinha medrosa eu deixo lá no canto esquerdo para todo e um sempre vai embora vai embora e aí e aí e aí e aí Lasco O cara da porta Acho que vai dar pra pegar O cara da porta Tem dois atirando Deu Toma Nossa, tá passando um maluco lá embaixo Ah, não queria gastar nada Mas eu vou ter que gastar Não, não precisa Ah, vou precisar Pra tá coadinho Ok Todos se explodam Essa fase vai ser longa Não vale a pena congelar não Esse povo Bem favorável Achei que o Renato estava nos PVPs De Plants vs Zombies Garden on Airfare Mas está no primeiro Pois é Congelem Ah, o primeiro é sempre o melhor Tirando o Dark Souls Que foge a regra Porque Dark Souls 2 É o melhor de todos os tempos Normalmente O primeiro é o melhor De todas as franquias De todas as franquias Não tem como eu perder No final disso aqui Tanto de coisa Que eu tenho pra atacar O maior problema De Dark Souls 2 São os haters dele O maior problema dele Porque o jogo em si Não tem defeitos Falei Pronto Revelei O que ninguém mais revela O que ninguém mais revela Opa Acaba com ele Vai morrer não Ih, rapaz Ih, lá embaixo o bicho Está pegando também Olha lá Achei que estava Tudo muito fácil Mas me enganei Pomei o Google nela Isso Yeah Yeah Derrotados Grande fase Simples e objetivo Lily pede Let your plant Não aquatic plants Untap a fit Entendi Coloque suas plantas Não aquáticas No topo dela Em cima dela É uma planta obrigatória Nas fases de água Que você tem que ter Pra Senão você não consegue Se defender Na parte da água Ok Vamos voltar Vamos voltar com as plantas De dia As de noite Não tem como equipar Na fase de dia Depois vai ter uma segunda fase Das A noite Que vai ter fumaça Na tela É muito louco É bem mais difícil Você tem que meio que Adivinhar onde é que estão os zumbis É da hora Mas Por enquanto Vamos pegando Tudo que eu preciso Atirador normal Atirador de gelo Mina batata E Cherry bomb Isso mesmo Primeira fase Vai ser só um tutorial Basicamente Creio eu Obrigado É o Django BR Valeu Pelos bits Meu querido Tamo junto mesmo Valeu Obrigado Começando normalmente Só que Eu tenho que tomar um cuidado De não esquecer De colocar as plantas Na água também Se começar a vir um zumbi Na água Nadando Igual maluco Eu não tiver nada na água Não vai dar tempo De fazer alguma coisa Então eu já vou Me armando ali Para depois Não me arrepender Vamos lá Colocando uma litra aqui Na tranquilidade Na paz Já vou plantando Meus girassóis aquáticos Bem bolado Bem bolado Fase da água Is the best Eu gosto Dessas fases De água Acrescentam Um tanto De Estratégia Coisas Que a gente Tem que fazer A mais Para se proteger Tá Vou colocando Ali embaixo Sem medo De ser feliz Normalmente Na água Eu só deixo Uma linha De girassóis Depois Eu coloco Tudo Como proteção Mesmo O bom De fazer Na água Também Logo de início É você colocar Um desse Aqui bem Na frente E uma Nozes Aí você Tá bem Mais protegido Você tem Tempo Para fazer Alguma coisa Caso algo Dê errado É isso aí Daí eu tenho que Colocar Começar a colocar Coisas Na água Defesas Basicamente É isso aí Aí ó Deixar Lá E pronto Ah Dava até Para colocar Mais girassol Ali na água Só que Não vai precisar A fase Já está Acabando Praticamente Ele vem Com a Boinha De pato Sacanagem Eita Comeu Bicho Ali Que que é Isso Nem vi Esse zumbi Aqui Palhaçada Esse aí Pegou Desprevenido Mesmo O cara Veio No Stealth Total A Planta Azul Ele É a Mesma Coisa Do que O atirador De ervilha Só que Ele deixa Os zumbis Mais lentos Fica Com metade Da velocidade Bem útil Bem útil Bem útil Goody Good fight Engraçado Zumbi de patinho É demais Que criatividade Não Squash Squash Zombies Isso aqui Que fruta Que é Essa Squash Qual que é o nome Dessa fruta Pessoal Esqueci O legume Ou legume Sei lá Salve Parabéns Para o Diego É aniversário Dele É o marido Da Alice Cáceres Feliz aniversário Muitos anos de vida Sucesso E amor No coração Valeu Obrigado Por estar Acompanhando A live Isso aqui É um chuchu É um chuchu Essa aqui Não parece um chuchu Um chuchu bravo Quiabo Ele esmaga As pessoas É muito bom Eu considero ele Uma planta De De emergência Também É bom Deixar um espaço Vago Atrás da A noz E quando tiver Algum bicho Quebrando a noz Você taca ele Porque ele consegue Pular por cima Da noz É muito bom É tipo É tipo Chomper Só que esse aqui Ele só funciona Uma vez Você coloca Ele mata o bicho E vai embora É bom Bom também Eu vou colocar No set A minha build Vai ter chuchu Agora Build do chuchu Maluco Demonstração Demorou Primeiro Girassol Depois Lilipad Não pode faltar Você sempre Tem que colocar Na fase de água Esse Lilipad Se faltar Você não vai passar Simples assim Devia já vir Equipado Na verdade Não tem como Passar sem ele Mas tudo bem Colocar o que? Pin shooter Nosso atirador De gelo Eu não vou pegar Cherry Bomb Dessa vez Mina Chuchu Chuchu E nozes É nozes Vamos começar bem Tem que ter batata também É obrigatório A batata é bom Todo começo de round A batata mina É a melhor coisa que existe Simplesmente genial Só demora um pouquinho Para se armar É perfeita Para o início Só custa R$25 Desde o começo Você tem Sempre que colocar Essa mina Sempre Indispensável Isso aí se chama Estratégia Vou fazer mais girassol No começo Em vez do Lilipad Isso aí Girassol É o que importa Comecemos o Lilipad Lilipads Lilipads Tá muito rápido Esse solzinho Jogar de dia É isso aí Facilita A primeira parte Da estratégia Já está feita Ó que legal Vou usar uma vez O Chuchu Para vocês verem Que legal Ele fica ali esperando Quando o zumbi Chega do lado dele Sabóia Muito bom Só custa R$50 Uma ótima peça Ganhei um presente Oh beleza Minigames unlocked Play them From the main menu Aí sim Bem que eu percebi Que estava faltando Coisa aqui Tem que ir habilitando Conforme vai jogando Jogo bom É assim mesmo Ele te surpreende Ele não dá tudo De bombejada Para você Você tem que evoluir Você tem que crescer Você tem que aprender Você tem que aprender Base formada Já Que delícia Que delícia Tome aí Do jornal O Chuchuzinho Está ajudando demais Agora só falta colocar o gelo Em cima Em cima E já era A partir daí Só alegria Aí pronto Acabou Acabou a fase Se eu não fizer Se eu não fizer mais nada Eu acho que eu ganho Esse round Ah não Tem cara Tem cara com o balde Na cabeça O maluco do balde Ele demora muito Para morrer Mas muito mesmo Não estava esperando Por ele não Olha lá como demora Pô Tem que dar uns 20 tiros No balde Que absurdo Whatsapp Já vejo Calma aí O que foi Aconteceu Alguma coisa É que o celular Não está aqui Olha aí Ô moço Está me assustando Desse jeito Não faz isso não Calma aí Calma aí Que o celular Não está aqui Oi Passou mal Anônimos Entendi Tudo bem Pode voltar Vai dar tudo certo Quer que eu faça Alguma coisa Aqui Beleza Sabonei Pode mandar Cara É moço Será que não vai dar Para levar ele De Uber Não A gente não pode Perder essa consulta Entendi Entendi Vai dar Vai dar Para ir Na consulta Complicado Como é que a gente Imaginar De vez em quando O Vitinho Passa mal No ônibus Já aconteceu Acho que No Uber Uma vez Não vai dar Chutes Peas In Three Lanes Essa plantinha É ótima Que ele Arremessa As ervilhas Em Três linhas Ao mesmo tempo Então é bom Você sempre Colocar Nunca no canto Colocar Numa das três Linhas Do meio São cinco Coloca Nas três Do meio Que Faz toda a Diferença Muito boa Essa plantinha Realmente Uma planta Maravilhosa Mais uma fase A gente chega No meio Do jogo Exatamente Boa Boa Gameplay